Olha, isto é um projeto que começou de uma forma muito informal, em 2001, portanto há 17 anos, salvo erro, e nasceu de uma experiência muito pontual, que eu estava a fazer um solo, a circular um solo em França, nos arredores de Paris, num festival, e propuseram-me dinamizar um workshop. E, por acaso, os participantes nesse workshop, as participantes, eram um grupo de mulheres entre os 50, 60, que faziam práticas de movimento e de dança, em contexto amador, mas de forma regular. E eu, tudo para mim foi uma surpresa muito grande encontrar aquele grupo de participantes que saiu um bocadinho fora do formato de participantes do workshop de dança. Portanto, foi uma experiência para mim tão estimulante que, quando cheguei a Lisboa, portanto era eu, um jovem coreógrafo, quando cheguei a Lisboa, fez eco aquela experiência na minha vontade de pensar esta questão da idade e da experiência no corpo, vivida no corpo que dança. Coincidiu eu ter-se convidado pelo Festival Danças na Cidade para fazer uma nova criação, e então essa minha nova criação tinha a ver com esta ideia do envelhecimento e da passagem do tempo no corpo, passagem do tempo em termos gerais. Portanto, as duas coisas, de alguma forma, cruzaram-se. O espetáculo chamava-se metros nulo, passava-se dentro de um ring de boxe, portanto tinha a ver com esta ideia das marcas e da passagem do tempo. E então eu organizei uma audição no CCB, porque o espetáculo estreava no CCB. Organizei um workshop à audição para tentar chegar a intérpretes de diferentes idades, o que em 2001 não era propriamente uma coisa óbvia, não existia companhia maior, não existiam ainda estes projetos todos que hoje felizmente se desenvolvem nesta área, portanto foi uma tarefa que não foi fácil esta procura de intérpretes com diferentes idades e experiências na dança. Eu queria necessariamente pessoas que viessem da dança, ou que estivessem já afastadas da dança, mas que tivessem esta experiência profissional. Portanto este workshop à audição teve uma adesão enorme de participantes, de andadores, profissionais, não profissionais, vindos do teatro, da dança, e então ficou a vontade, isto foi organizado com o apoio da Madeleine Vitorino, que coordenava o Centro de Inimação, ficou a vontade de dar continuidade a este workshop à audição, e portanto surgiu esta ideia de fazer uma aula regular, que durante dois anos funcionou no CCB, depois foi emigrando, foi se espalhando em diferentes espaços, mas que manteve um núcleo duro de participantes, que vão acompanhando estas aulas semanais, que acontecem em Lisboa, já passaram pelo Foro de Dança, depois quando eu entrei para a AIRA, em 2005, ficaram residentes no nosso estúdio da Camila Castelo Branco durante bastante tempo, e depois quando a AIRA fez uma mudança de espaço, houve ali um interregno de espaço, então a aula passou para Santos, e acontece lá todas as semanas esta aula, que é dirigida a séniores e a pessoas maiores de 55 anos, mas que cada vez mais atrai também pessoas mais novas, que não se contextualizam numa aula de técnica de dança contemporânea, por exemplo, com a população mais jovem, que procuram também um lado mais de laboratório criativo, portanto esta aula junta estes dois lados, componentes de uma aula de técnica de dança contemporânea, de consciência cultural, de manutenção, mas também um lado muito forte de composição e de laboratório de criação, portanto tem estes dois lados muito vincados, de não ser só uma aula convencional, e é um projeto para mim muito especial, por um lado porque me tem acompanhado de forma sem interrupções desde 2001, portanto faz parte também do meu processo de crescimento enquanto criador, também enquanto professor, mas porque é uma aula muito especial, é mais do que uma aula, é um grupo muito especial também de mulheres, temos sempre pessoas que vão entrando de novo, que vão ficando, pontualmente fazemos também, abrimos os nossos processos de aula para processos de composição e partilhamos o trabalho coreográfico, portanto é um projeto para mim muito importante, mas que faz eco também na vida deste grupo de pessoas que acompanham o projeto, portanto vamos todos envelhecendo e crescendo juntos neste projeto de dança para séniores. Depois pontualmente também tem sido interessante, porque o projeto tem se disseminado através de workshops, ações de formação fora de Lisboa, aí em contexto mais fora do contexto urbano de Lisboa, até porque este grupo de Lisboa são uns séniores muito especiais, porque são pessoas muito ativas e que têm uma dinâmica cultural muito ativa. Quando vamos para fora de Lisboa às vezes a realidade é outra, portanto também tem sido importante partilhar estas metodologias em contexto de workshop pelo país fora, e às vezes também em contexto internacional. Este próximo ano provavelmente vou desenvolver um projeto que tem a ver com esta ideia de partilha e de rede, com outros dois projetos semelhantes ao meu que existem na Bélgica e na Alemanha. Vamos tentar fazer um cruzamento das diferentes metodologias e linguagens que são usadas neste contexto. A dança inclusiva não está longe deste projeto de trabalho com os séniores, eu englobo isto tudo dentro desta área da dança na comunidade. É um projeto muito específico que nasceu na Fundação Liga, portanto esta atividade da dança inclusiva na componente de formação e na componente de criação, nasce de uma forma muito pioneira em 1995 na Fundação Liga. Portanto foi o primeiro projeto estruturado de dança inclusiva na área da formação e criação, de criação de espetáculos de dança inclusiva, que surgiu em Portugal, bastante influenciado também pelas experiências que já eram feitas noutros países, nomeadamente Reino Unido e Estados Unidos, mas começou também de uma forma muito orgânica, que começou por ser um ateliê de criação, de estimulação através do movimento e gradualmente foi se transformando também num grupo informal que foi apresentando espetáculos, que foi trabalhando também em ligação com artistas profissionais e hoje em dia assume-se como uma companhia de dança inclusiva, que é a Plural, companhia de dança inclusiva, tem uma parceria também bastante dinâmica e inovadora no nosso contexto, uma parceria com a Escola Superior de Dança e portanto vai sempre tendo esta ligação muito direta ao contexto profissional. E portanto também é uma área muito ativa no meu percurso, porque nós dentro da Fundação Liga, eu dirijo as aulas semanais do Ateliê de Dança Inclusiva, que integram jovens e jovens adultos com deficiência em diversas áreas. Fazemos também muito esta ideia de abrir a aula a outros participantes sem deficiência, e esse é o objetivo também desta atividade, não fechar mas abrir para incluir, portanto esta ideia de incluir abrindo e partilhando e trocando. E depois temos a componente de composição coreográfica e de produção de espetáculos da Plural e eu coordeno artisticamente o trabalho da companhia, mas sempre com esta ideia de estabelecer diálogo e parcerias com o contexto profissional da dança. E daí estas parcerias que nós vamos fazendo a nível nacional e internacional com a Escola Superior de Dança, com outras companhias, outros coreógrafos, é sempre nesta perspectiva de ser uma plataforma de encontro e troca de experiências. e portanto também é uma área que faz eco no meu trabalho de um lado e do outro. Portanto o trabalho de dança na comunidade não morre só no trabalho de intervenção pedagógica ou de intervenção social, mas partilhamos artistas e comunidade questões comuns a partir do corpo e a partir da dança. Portanto acho que são ferramentas para mim enquanto criador e enquanto professor que são ferramentas muito criativas e muito produtivas para os processos de criação coreográfica. Portanto acho que é mesmo uma partilha de um lado e do outro. Portanto não o vejo como um contexto convencional de formação, mas é um contexto de formação no que o contexto de formação pode ter de mais rico, que é esta ideia de aprendizagem mútua e de troca mútua. Eu acho que isso pode ser uma abordagem ao meu trabalho que é esta ideia da diversidade de públicos e de pessoas com quem eu trabalho, faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, trabalhar com bailarinos profissionais, com não profissionais, com pessoas de diferentes idades, com diferentes experiências na dança, com diferentes corpos, para isso faz parte um bocadinho do meu vocabulário. Quando trabalho concretamente no domínio da criação, muitas vezes de forma inconsciente, portanto acabo também por reencontrar esse lado da diversidade dos intérpretes e interessa-me esta questão da mistura e da pluralidade. Interessa-me este lado democrático que a dança contemporânea pode trazer ao corpo e à nossa forma de pensar o corpo e o mundo. Portanto, o meu olhar sobre a dança parte sobre esta ideia de que a identidade é feita de um mosaico de diferenças, de distâncias, de proximidades e portanto é isso que me atrai também no ato criativo e na composição coreográfica, esta ideia de trabalhar a partir das diferenças, das particularidades. se encontro grandes, no fundo a pergunta era essa, se encontro grandes diferenças nos vários contextos geográficos que vou trabalhando. Eu acho que sim, porque há sempre uma bagagem cultural que vem colada e interiorizada no nosso corpo e que faz parte do sítio onde vivemos, onde crescemos, as experiências que vamos adquirindo na nossa vida. Portanto, isso é essencial para fazer de nós pessoas em construção, esta ideia do corpo em construção, que é a bodybuilder no fundo. Portanto, há sempre esta ideia de uma identidade em movimento, que se vai transformando também pelo sítio onde estamos, onde vivemos, pelas questões que trazemos ao sítio onde estamos, ao local onde estamos e às pessoas que estão à nossa volta e às pessoas que estão à nossa volta e em volta de nós. Portanto, há sempre, obviamente, questões comuns que partilhamos na nossa sociedade e no nosso mundo, mas há sempre questões muito mais urgentes que se destacam nessa particularidade da localização geográfica. Portanto, isso para mim é quase que o cerne da questão para pensar o corpo. O que é que o teu corpo, o que é que o meu corpo juntos, por exemplo, podem transformar e pensar em conjunto e traduzir isso em movimento e em possíveis visões ou transformações da nossa realidade. Portanto, acho que essa diversidade só traz coisas positivas. A bodybuilder é uma associação cultural. A bodybuilder é uma associação cultural. Foi criada no ano passado, mas este ano é que está no Superbaruano inaugural de atividade. E é, antes de mais, é uma estrutura que tem o objetivo de poder produzir e apoiar a criação de projetos ligados ao corpo, não necessariamente só à dança ou só à área coreográfica, mas tem este objetivo de pensar o corpo em construção e em diálogo. Um bocadinho, esta ideia muito aberta do corpo em construção. Esta estrutura, a bodybuilder, nasce do meu empenho, mas a ideia é ser uma plataforma aberta a outros criadores, a outras pessoas, não necessariamente só no campo artístico, mas também noutros campos, das ciências sociais, da filosofia, da macrobiótica, da política. Portanto, tem esta ideia de trazer ao corpo este lado de questionar, de propor alternativas, de construir alternativas partindo do corpo e das suas múltiplas identidades e construções. Portanto, é antes de mais, a ambição é que seja antes de mais uma plataforma de várias coisas que giram à volta do corpo e menos uma estrutura convencional dura de produção. Este ano inaugural, a Bodybuilder assume a produção da minha nova criação coreográfica, portanto, abre as suas portas neste contexto de produção. Mas já com este plano de poder produzir diferentes objetos artísticos em torno de um mesmo corpo. Portanto, eu estou a criar um solo entre o Japão, França e Portugal, que é feito através de várias residências, mas o objetivo final é a estreia do espetáculo no intervalo de uma onda, que estreia em Tóquio e depois em Lisboa, mas depois há uma data de atividades satélites à volta do processo de criação, sejam workshops com públicos como séniores, crianças, alunos do ensino vocacional artístico, alunos do ensino superior artístico. Portanto, há muitas atividades que são geradas à volta do processo de pesquisa e de criação, mas que se autonomizam e que se fundamentam também à volta deste tema. Depois vai haver a edição de um livro de fotografia também, de uma especialização de fotografia. Portanto, é um projeto satélite que anda à volta destas questões todas, que também estão ligadas a esta ideia da viagem, esta ideia da ligação ao Japão também e da viagem. Esta experiência foi muito especial, como deves imaginar. Foi a minha primeira vez no Japão, portanto, foi antes de chegar ao Japão, a Tóquio, para esta residência, para já foi um processo de pré-produção que eu pus em marcha há dois anos atrás. Portanto, foi um processo moroso, porque implica muitas candidaturas, recursos financeiros, contactos, portanto, nem tudo é óbvio. Portanto, foi um projeto que foi sendo maturado e construído ao longo destes dois anos e em abril aconteceu então a primeira residência em Tóquio. E, portanto, toda esta viagem até chegar à residência propriamente dita, ao estúdio em Tóquio, traz atrás, acarreta esta experiência também de produção importante, mas também de reflexão sobre o que poderia ser o início deste projeto e também sobre o meu próprio imaginário, sobre a realidade de Tóquio e sobre a própria bagagem que acarreta a nível simbólico, histórico, a ligação ao Japão. Portanto, eu viajei para esta residência já com este material de pesquisa no meu corpo, todos os imaginários que estão associados ao Japão, todos os estereótipos que eu próprio tenho e clichês que eu tenho com o meu olhar ocidental sobre a cultura japonesa, sobre a realidade do presente atual em Tóquio, e, portanto, tudo isto tem servido como material muito ativo. Obviamente, quando chegamos à realidade propriamente dita, tudo isto abre para um campo ainda mais rico e, portanto, este projeto, o ponto de partida era trabalhar a partir de uma imagem, uma imagem muito concreta, que era a grande onda do pintor Hokusai, uma imagem icónica, muito conhecida, quase uma espécie de imagem pop da pintura japonesa. Foi a primeira imagem a ganhar circulação internacional, de alguma forma a abrir as portas do Japão para o mundo ocidental. Portanto, o meu objetivo era partir desta imagem para construir este projeto coreográfico. Obviamente que na primeira residência, o primeiro mês de abril a viver em Tóquio, esta imagem continua lá quase de forma invisível, mas o projeto ampliou-se para múltiplas outras questões. O projeto agora é mais sobre a realidade de Tóquio, cheia das suas diversidades e coexistências no mundo de Tóquio, nas relações, distâncias, proximidades, pontes ou posições em relação à nossa realidade, por exemplo, portuguesa ou ocidental. E, portanto, o projeto ganhou, de facto, imenso com esta vivência em Tóquio. E, portanto, tem sido uma aventura incrível, não é? O facto também de contactar com a própria comunidade de artistas locais, portanto, isso tem sido muito importante para fazer crescer o projeto para outros caminhos. É também um projeto muito simbólico, porque é voltar um bocadinho a um processo de criação muito orgânico e muito manual. Porque é um solo, eu estou a trabalhar sozinho, o primeiro processo foi realmente isolado sozinho na cidade de Tóquio. E, portanto, é um bocadinho voltar ao meu início de processo como criólogo. Estou a trabalhar com materiais muito concretos, com papel, com o meu corpo. Portanto, é um projeto muito económico, também visualmente. E, simbolicamente, é o projeto que marca os meus 20 anos na dança. E, portanto, quis voltar também a esta relação muito direta entre o corpo e o material físico, plástico, visual, cenográfico. Portanto, é uma peça também que há um compromisso muito grande entre os elementos cenográficos e coreográficos. Eles nascem em conjunto na criação. Então, é um projeto que está a ser muito simbólico para mim também. Então, nesta fase, a primeira residência aconteceu no mês de Abril, em Tóquio, na primavera, que é a altura mais fantástica no Japão. É a altura de Sakura, portanto, quando há as traseiras todas em flor. É uma presença muito cénica também no Japão. Portanto, começou com essa primeira residência. Depois seguiram-se outras residências, uma residência também longa, em Paris. Portanto, os dois grandes períodos de criação e de pesquisa aconteceram em Tóquio e depois em Paris. Depois regressei a Portugal, tive uma residência no Porto. Depois continuei a trabalhar agora, durante o verão, aqui em Lisboa. E, para a semana, viajo para Montemore, para o espaço do tempo, que será a última residência nacional. Já há uma residência de conclusão e de afinação de vários elementos da peça, já com a equipa técnica e os restantes elementos que compõem a equipa artística deste espetáculo. E depois, no mês de Outubro, tenho a última residência final, novamente em Tóquio. E tenho duas estreias consecutivas. Uma estreia, uma anteestreia, no início de Outubro, em Tóquio, e uma outra estreia, no final do mês, também em Tóquio. Depois viajo diretamente. Portanto, é um projeto de viagens, em que tudo tem que caber dentro da mala de viagem. É um bocadinho também o desafio. Viajo, então, depois, no início de Novembro, para Lisboa. Estreio, e estreio o espetáculo aqui em Lisboa, no Festival Tanto Imagens, no Negócio. Portanto, é a estreia final. Esperemos que não seja a final, porque a ideia também é que o projeto circule. Teremos essa estreia. Teremos, eventualmente, uma reposição já no primeiro semestre de 2018 no Barreiro. E, entre a estreia de Lisboa e dezembro, teremos, então, as outras atividades satélite à volta do espetáculo. E que serão workshops de partilha dos processos de pesquisa e criação que estão à volta deste espetáculo. Portanto, é esse o desafio que é lançado nos workshops. E também vão ser organizados alguns encontros, que são, digamos assim, o formato de uma masterclass, mas vamos lhe chamar encontros, que vão acontecer e que são dirigidos a alunos do Ensino Superior Artístico, com este objetivo também de partilhar o processo de pesquisa e de criação. Portanto, é um bocadinho esta estratégia de poder encontrar outras ligações ao objeto final do espetáculo, de ligações aos vários públicos e, portanto, encontrar outras formas de mediar o objeto artístico que não passam só pela sua apresentação pública, mas também por esta ideia de partilhar o processo de criação. Portanto, estas masterclasses vão acontecer na Escola Superior de Dança, na Universidade de Évora e na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. Portanto, esta ideia mesmo também de ter um diálogo ativo com futuros profissionais das áreas artísticas, não só dentro da dança, mas também associados à área da performance, das artes visuais. Portanto, é esta ideia, então, da plataforma que a Bodybuilders pretende lançar, de estabelecer diálogos através do corpo. Portanto, vai haver também uma exposição de fotografia, porque eu, paralelamente, durante o primeiro período de residência em Tóquio, fiz uma recolha fotográfica muito grande, que serviu também como material de pesquisa e de documentação. E esta documentação vai ser transformada numa exposição. É um projeto que se tornou autónomo, portanto, é uma espécie de dramaturgia fotográfica deste espetáculo, uma espécie de subtexto do espetáculo. São várias, são uma coleção de mais de 100 fotografias instantâneas, com o apoio da Fujifilm, Portugal, e que são uma espécie de diário de bordo, de documentação deste processo de criação do subtexto do espetáculo. Portanto, a exposição vai inaugurar aqui em Lisboa, no período de estreia também do espetáculo, portanto, em novembro, e vão ser editados, vai ser editado também um livro, um livro também especial, porque é um livro de edição limitada. O próprio livro é um objeto, é uma caixa, portanto, é um desdobrável, é um lupurelo, tem esta ideia também de continuidade. Portanto, é um livro coreográfico, digamos assim. O espetáculo é um espetáculo fotográfico ou cenográfico, e o livro é um objeto coreográfico, performático também. Portanto, é um projeto que me está a dar muito prazer fazer, porque estou a conseguir, na realidade, dar continuidade ao objeto coreográfico, ao espetáculo, que é sempre um drama, para mim, é sempre alguma coisa que às vezes me cria alguma angústia, que é os espetáculos morrerem, eles não morrem, ficam na memória do espetador e dos criadores, mas muitas vezes eles ficam arquivados, têm a sua circulação ou não, fazem parte daquele momento e daquele espaço de representação, mas a sua existência está condenada àquele momento. E eu penso sempre formas de manter, o que era urgente dizer naquele espetáculo, manter outras formas de comunicação, que passem para além do palco, e que consigam manter este momento performativo também com a mesma pertinência, coerência, portanto, manter este momento performativo para além daquele corpo que está em cena. Acho que desta vez, este projeto fotográfico consegue apreender também este momento, portanto, também tem sido especial por causa disso. Tchau, tchau.